Alô galera do Sport Mix, tudo bem? Hoje a gente veio falar sobre uma atividade pouco praticada, mas muito radical, o mergulho. A gente vai falar aqui com o Kiko, ele vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre o mergulho. Kiko, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa prática, essa atividade muito legal que é o mergulho, né? É, o mergulho é uma das atividades mais antigas que existem hoje, né? Eu diria do planeta. Em quase todo lugar do mundo existe água, e onde existe água, praticamente existe mergulho. Na realidade o mergulho ele abrange vários temas, lazer, trabalho, pesquisa, enfim, ele atua em vários segmentos, né? Desde o lazer até mesmo o trabalho. Como trabalho, todo e qualquer serviço, né? Que seja necessário usar um sistema de ar comprimido, né? Ou seja, a gente considera como trabalho. Na realidade é assim. Se eu tiver aqui um exemplo. Eu preciso fazer o resgate de um barco. Isso é um trabalho. Eu preciso fazer a manutenção numa estação de tratamento de afluente ou efluente. Precisa-se de um trabalho que pode ser feito com o mergulho. Nós temos uma empresa, né? Especializada nesse segmento. Na realidade nós somos especializados na área industrial, principalmente, que é a área de contaminantes, né? Então todo e qualquer serviço, mergulho em tanques de tratamento de esgoto, em tanques de águas contaminadas, a gente é especializado nesse segmento, com todo o equipamento próprio pra isso daí. Isso daqui faz parte do mergulho recreativo, né? Que é o segmento lazer do mergulho, né? Onde o pessoal quer fazer um curso pra poder ver os peixinhos, né? Pra ver as maravilhas do fundo do mar. Eu sempre digo o seguinte, o homem, ele foi à lua, mas não chegou ao fundo do mar. Viajou milhões e milhões de quilômetros, né? Pra chegar na lua, andar na lua, mas ele não conseguiu tocar o fundo do mar. Então o mar é uma coisa ainda totalmente, quase que desconhecida pro homem. Então existem mil e umas maravilhas, né? No fundo do mar. E esses são alguns dos equipamentos, né? Como as nadadeiras, as botas, nós temos máscaras, coletes. Alguns dos equipamentos necessários, né? Pra poder desfrutar dessa atividade. Tem seus riscos. Por isso, é necessário que a pessoa que esteja interessada em fazer um curso de mergulho, em se tornar um mergulhador, né? Primeiro ela busque uma escola ou um instrutor credenciado, né? Um instrutor responsável que ensine a ela todas as habilidades do mergulho, principalmente no quesito segurança, tudo que a certificadora recomenda. É difícil aprender a prática do mergulho? Não. É muito fácil. Quanto tempo leva, mais ou menos, pra uma pessoa aprender a mergulhar? Nós temos programas, nós temos dois programas, né? Um programa que a gente faz, que é de uma semana. Na realidade, o mergulho, ele é dividido em três módulos. Teoria, onde o aluno, ele vai entrar na sala de aula, vai assistir aulas teóricas, né? Vai assistir aulas com todo o material didático, audiovisuais, né? Onde ele vai entender o que realmente é o mergulho. Desde a sua fisiologia, a sua física, o seu planejamento, tabela, equipamento, ou seja, tudo relacionado ao mergulho. Isso na parte teórica. Aí nós vamos pro módulo dois, que é a parte prática, onde eu levo ele pra piscina. E ele vai aprender as habilidades de como usar o equipamento autônomo. A gente inicia com uma introdução de mergulho livre, onde ele vai aprender primeiro a usar o básico, que é a nadadeira, a máscara e snorkel. Aí depois nós vamos pra parte do equipamento autônomo. E pra praticar o mergulho, por exemplo, eu tô com vontade de mergulhar. Tá bom. Vou lá num rio, algum lugar, posso ir sozinho? Não existe mergulho solo, não existe mergulho sozinho. O mergulho tem que ser normalmente em dupla. O mergulho recreativo, a gente sempre diz que ele pode ser 100% seguro. Desde que, seguida, as regras que são passadas durante o curso, durante o seu treinamento. Tá certo? E aí, a pessoa, o aluno, durante o treinamento, ele vai ver que as regras são muito simples. E o mergulho, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, qualquer idade? Bom, o mergulho, ele é a partir de 10 anos de idade, aí sem limites de idade, né? Nós temos aí alunos da terceira idade, aí com seus 60, 70 anos, que são ótimos mergulhadores. E temos alguns também fazendo o curso que acabaram de se formar com a gente, tá? Mas a partir dos 10 anos de idade. Primeiro, você vai ter que passar pelo curso. No curso, você vai entender que, pra cada profundidade, existe um tempo específico que nós podemos ficar. Então, no curso que você vai entender que não é só colocar o equipamento nas costas e cair na água, e ficar o tempo que acha que deve e o tempo que acha que pode, tá? Não. Pra cada profundidade, existe um tempo específico que nós podemos ficar. E a gente tem que respeitar que aí é um módulo que a gente vai aprender, que é a tabela de mergulho. Nós atendemos, levamos mergulhadores aqui de Sorocaba e região pro Brasil todo, né? Desde Fernando de Noronha, Recife, Abróleos, Bonito, Mato Grosso do Sul, né? Paraty, que é o local que a gente mais visita, né? Que a gente considera que é o berçário dos mergulhadores, né? Onde a gente leva os alunos, principalmente. Angra dos Reis, Ilha Grande, Raial do Cabo, enfim, uma gama de lugares. Isso a nível nacional. E aí, nós temos também a nível internacional, né? Por exemplo, agora nós estamos levando, no começo do mês de junho, nós estamos levando um grupo pra Bahamas, né? Em Nassau, pra mergulhar com os tubarões em Nassau. Egito, Maldivas, Cuba, Curaçal, enfim. A gente já percorreu quase que todo o mundo, né? Aí, levando mergulhadores. E esse mergulho com tubarão aí, não é perigoso, não? Não, isso é um outro mito, né? Todo mundo acha que tubarão, ele ataca. Isso não é verdade. Tanto é que a gente tá indo... A gente já foi algumas vezes pra lá, né? E estamos voltando novamente com outro grupo. E 90% dos mergulhos em Nassau são com tubarões. Nunca teve problema. De maneira alguma. Não existe registro de ataque de tubarão a mergulhador. Isto é pura ficção. Isso é, como se diz, eu sempre brinco com os alunos, é igual o Spielberg, né? Que diz que o tubarão sai e vai comendo tudo e qualquer coisa na frente. Isso é mito, tá? Total ficção. Não existe registro de ataque de tubarões a mergulhadores. Ponto. Então, se eu quiser mergulhar, só vir aqui, alugar equipamento e sair por aí? Não, você precisa ser habilitado, né? Você precisa ser um mergulhador certificado. Então, você tem que vir aqui e apresentar a sua certificação, ou seja, a sua habilitação, que você é um mergulhador formado. E tem um órgão que certifique isso? Sim, nós temos várias certificadoras a nível internacional. E aqui, Kiko, a gente está com cilindros aqui, pelo que você disse, com umas misturas diferentes, né? Explica um pouquinho pra gente. Na realidade, isso daqui é a nossa estação de recarga, né? Então, aqui a gente trabalha desde o nível recreativo ao nível técnico. Nós temos a recarga, né? A nossa cascata de ar comprimido. O mergulhador recreativo, aquele que quer ver peixinho, ele vai respirar ar comprimido, né? Ele vai utilizar os cilindros convencionais, né? Que a gente chama de cilindro S80, cilindros de alumínio. Aí, nós temos aqui garrafas de oxigênio e garrafas de hélio. Aqui é já pro mergulho técnico, que é um outro nível de mergulho, onde eu quero ir mais fundo, por exemplo. Então, se eu quiser ir a mais de 40 metros de profundidade, por exemplo, pedreira, antiga pedreira de Salto de Pirapora, né? Que é na faixa de 80 metros de profundidade, eu tenho que usar uma mistura gasosa chamada Trimix, né? Então, aqui eu vou preparar essa composição, preparar esse gás com isso daqui. Onde nós temos nitrogênio, oxigênio e hélio, tá? Então, a gente vai utilizar... Mas eu respirando esse hélio aí, não vou voltar falando fino, não? Não faz mal à saúde? Não, mal à saúde não vai fazer. Mas que você vai falar fino durante... E aí é que durante o mergulho a gente não fala, né? A gente não conversa. Mas se você tentar, você vai falar fino. Com certeza. Mas esse gás hélio não faz... É o mesmo que é do balão mesmo? Não, negativo. Esse é um gás hélio respirável, né? Então, ele é de alta pureza justamente pra poder utilizar ele, pra poder respirar ele. Aqui eu tenho aqui, ó... Algumas máscaras de mergulho, né? Por exemplo, máscara convencional, né? Aquela que todo mundo vê, que é a máscara que nós utilizamos, né? Pra ver os peixinhos, enfim. A máscara convencional de mergulho, seja recreativo, técnico, enfim. Tá? Aí, como mais curiosidade, nós temos aqui uma full face. É uma curiosidade. Nós somos uma das poucas escolas, eu diria... Hoje eu não vou dizer a única, né? Mas nós já chegamos a ser a única escola no Brasil a ministrar o curso uma full face. Ou seja, com essa máscara, eu, o instrutor, converso com o aluno embaixo d'água, durante todo o mergulho. Ele não pode falar comigo, né? Mas ele me ouve. E eu vou instruindo ele, eu vou dando toda a informação a ele. Ela tem um sistema de rádio, né? Onde ele mergulha com um receptor igual a esse, preso na tira da máscara dele. Máscara convencional. E aí ele vai me ouvir durante o mergulho. Tá? Então essa é uma full face. E aí, como mais curiosidade ainda, nós temos aqui uma KMB. Que é uma máscara típica do mergulho comercial, mergulho profissional, tá? Essa máscara, obrigatoriamente, ela já tem um sistema de rádio, né? Onde é conectado junto ao umbilical. Onde é mandado o ar da superfície. O mergulhador, ele não mergulha com o cilindro. Aliás, o único cilindro que ele tem é o de emergência dele, né? Mas o ar vem da superfície. Ok? Aqui vai apresos alguns acessórios, como uma microcâmera. Por quê? O supervisor que fica na superfície, além de estar conversando com ele, ainda está assistindo e gravando a execução do serviço ao vivo. Full time, tá? E aqui vai uma outra, uma luz, né? Que a gente chama. Que vai aqui, tipo, numa lanterna. Tá? Então, isso é uma KMB. Essa é a nossa piscina de treinamento, né? É onde nós damos todo o treinamento da parte de aquática, né? As habilidades e como se usa o equipamento autônomo, né? O mergulho. Então, aqui nós temos a piscina. Ela tem dois patamares, né? Dois níveis. Um metro e sessenta e três metros de profundidade. Aí a gente faz lá a parte teórica. No próximo dia, já vem, mergulha aí com o equipamento todo? Exatamente. A gente vai pra parte teórica, onde você vai entender o que é o mergulho, né? Vai conhecer os equipamentos. E aí, depois, no segundo dia, a gente já começa a parte de piscina, a parte prática, né? Junto com o teórico ainda. Então, a gente começa a conciliar os dois. Mas aí a gente vem pra cá. E é aqui que a gente vai finalizar a parte teórica e prática. E por último, aí nós vamos pro mar. E aí 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 E aí